Ok, obrigado Dessi pela sua participação no nosso programa, obrigado pelo depoimento. A Saada já esteve aí participando do nosso programa, mostrando dinheiro fazendo fortuna nessa vida, onde a Lynos Editora, que é a nossa patrocinadora desse programa, hoje está sendo patrocinadora desse programa, e tem um produto super legal, é o dinheiro fazendo fortuna nessa vida, da nossa autoria, onde tem mensagens subliminares e pensamento lateral, onde você consegue em 21 dias, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, a ressignificar o problema ou o dinheiro na sua vida. É uma técnica nova e inovadora que você pode encontrar também no site www.editoralions.com.br e adquirir este CD por apenas R$ 25,00. É uma barba, deve utilizar, é um remédio neurológico muito interessante que você deve experimentar. E o nosso programa continua trazendo imagens de pessoas que já estão emagrecendo com o poder da mente. É, você não ouviu errado não. Tem muita gente aqui em São Paulo emagrecendo com o poder da mente. Mobilização da energia mental. Tudo o que acontece com você, depende da sua mente, da qualidade dos seus pensamentos. E quem vai falar isso para você, quem vai dar o depoimento, que já fez o treinamento por nove dias aí, nove dias atrás, no último treinamento participou e já está querendo dar o seu depoimento, olha, já fez funcionar na minha vida, foi a Tereza Sato Dantas. Tereza Sato Dantas é uma dentista que foi fazer o treinamento e já está começando a ter alguns resultados. E ela resolveu deixar esse depoimento. Vamos ao depoimento da Tereza. Bem, eu estou aqui com a Tereza Sato, ela é dentista. Tereza, qual que é a mensagem que você leva para aquelas outras pessoas que têm a mesma profissão que você? E se você recomenda o curso Mente Magra e Corpo Magro? Recomendo sim. Não seria só para emagrecimento, também é problema psicológico, né? Às vezes você está meio, um problema assim, não está muito bem psicologicamente, e as crises também ajudam bastante. Para mim ajudou bastante. E tem mudado a sua vida depois que você fez o curso? Mudou, mudou sim. Você tem notado os efeitos depois que você fez o curso? Eu notei, notei sim. Muita coisa, eu acho que melhorou bastante. Que bom, então aí está aí o depoimento da Tereza.